Alô, Guilherme de Ouro! Segura que eu quero ver! Amanheceu, já clariou, sou um apaixonado na avenida Que verdadeiramente te ama e não te faz sofrer Se um dilúvio acontecer eu não te esqueço, como te esqueceu Noé Perdido em torre de Babel, mas sempre estarei com você Ardeiro! Ardeiro de grandes histórias, na tela do cinema emociona Estrela que inspira, é tua calçada da fama no meu carnaval Faz a criançada gargalhar, ao ver o vilão fracassar Herói tão valente e muito engraçado, a atração do desenho animado Faz a criançada gargalhar, ao ver o vilão fracassar Herói tão valente e muito engraçado, a atração do desenho animado Hoje, a minha águia vem pedir, pra humanidade reflete É um novo tempo, um novo olhar Picadeiro não é mata, e nem piscina é oceano